Fala galera do canal e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, seja muito bem-vindos ao canal Silvas Tutores e hoje eu tô trazendo mais uma rapidinha aí com o problema do aplicativo Caixa Tem, você já tentou fazer alguns acessos além de ficar naquela sala de espera, agora apareceu essa mensagem ou então pedindo pra fazer a liberação do primeiro acesso tá certo? Então fica ligado aqui nessa rapidinha porque antes eu quero te pedir aquela ajuda você que ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo continuou com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, perguntar alguma coisa, pode deixar nos comentários aí abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Então vamos aí Bom, apareceu essa mensagem pra vocês aqui como eu tô mostrando agora na tela do meu smartphone ou primeiro acesso ou qualquer outra mensagem diferente aí que esteja apresentando no momento que você tenta fazer o acesso Bom gente, primeiro de tudo eu quero explicar pra vocês se isso tá acontecendo com vocês desde o dia 6, tá? Então se o seu problema já é um problema que vem aí há mais de duas semanas atrás já é um problema crônico, aí você tem que procurar alguns outros meios de corrigir esse erro que aqui no canal a gente traz. Não conseguindo, deixe nos comentários abaixo que aí a gente vai orientar se é preciso você ir até uma agência ou qual é o próximo passo que você tem que fazer mas se isso aconteceu com você desde o dia 2, tá certo? Você estava entrando normalmente e aí começou a apresentar essa mensagem ou a outra mensagem aí pedindo pra fazer a liberação do primeiro acesso ou informando que está desativado o seu aplicativo aí pode ficar tranquilo olha só, no meu caso aqui tá mostrando que a versão está temporariamente disponível então tem muita gente achando que tem que fazer uma atualização do aplicativo gente, provavelmente não vai ter nenhuma atualização pra você se você já estava com a última antes de acontecer esse problema então, com toda certeza você não vai conseguir atualizar o que está acontecendo com o aplicativo do Caixa Tem é um problema do provedor isso aí é um erro dentro do provedor e agora você se pergunta mas Silvas, quanto tempo isso vai durar? gente, acreditamos que até o final do dia de hoje que eu estou postando esse vídeo provavelmente vai ser corrigido o seu problema tá certo? então, esse problema não é com você somente isolado esse problema está acontecendo vamos acreditar aí que seja com 99% das pessoas que tem a conta do Caixa Tem então não entre em desespero se estiver pedindo pra fazer alguma atualização se estiver pedindo pra fazer algum cadastro ou algo do tipo uma mensagem aí que você desconhece não precisa fazer nada você vai deixar seu aplicativo como está e sempre você vai estar reiniciando ele porque assim reiniciando quando ele voltar ao normal seu aplicativo pode continuar dando o mesmo bug então, quando você reinicia seu smartphone aí, nesse momento aí quando seu smartphone reiniciar ele aí vai fazer alguma correção sozinho porque o erro não está no seu celular nem no seu aplicativo e sim na Caixa Econômica Federal beleza? então, provavelmente, a depender do seu problema aí o que você for fazer não vai ter nenhum resultado se o seu problema está acontecendo somente desde o dia 6, tá? então, se já tenha acontecido antes disso aí seria ideal que você dê uma olhadinha nos vídeos aqui do canal e tente fazer alguns passos que a gente ensina pra vocês continuou com o erro, com o problema pode chamar a gente aqui e deixar nos comentários que aí você vai decidir se é preciso ir até uma agência corrigir ou se existe um outro passo tá certo? eu espero aqui ter ajudado e tranquilizando o coração de vocês acreditamos que ainda hoje volte ao normal tudo indica que ainda hoje volte ao normal beleza? um forte abraço que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu!